Oi gente, boa tarde. Nesse vídeo eu não vou parecer muito não, mas eu só vim aqui compartilhar com vocês, mostrar pra vocês que eu tô muito contente que eu ganhei uma maleta, olha, da Fenza, entendeu? Ela chegou mais ou menos tem uma semana e meia. Ela tá até com etiqueta ainda. Eu só tirei essa capinha aqui de dentro dela porque vinha uma capinha de prático. Eu não gostei muito não, aí fica melhor, olha só, aqui tá mais as minhas outras maquiagem velha. Agora a maleta vem com maquiagem, viu gente? Vem com essa paletinha aqui, vem com essa outra paletinha aqui que é pra poder carregar em bolsa, entendeu? Aí, por exemplo, se você quiser, você vai mudando a cor das sombras, aí vem um pincelzinho aqui, tentando pra vocês verem, olha. Essa daqui, essa maletinha aqui é pra carregar em bolsa, que eu adorei. E vem uma, duas, três paletinhas para sombra. E ela, gente, ela tem um efeito glitter, entendeu? Porque passa ela, ela fica brilhando. Vou ver se dá pra vocês verem. A imagem tá horrível, gente. Aqui é de tarde, gente. O sol tá batendo aqui, então eu vou passar essa daqui, ó. Olha, talvez dá pra ver um brilho. Ela é bem pigmentada. Olha, bem pigmentada. Então vem três, quatro paletinhas com essa. E pó compacto, gente, pó facial, também vem três da Fenza. Essa daqui, essa daqui, essa que é a mais torradinha. E essa daqui, que é a mais bronze. E vem também esse espelhinho aqui, e vem esses dois pincéis, esse grande aqui, e esse três lápis aqui da Fenza. Esses, é os quatro lápis, né? Que sendo os dois pros olhos e esses dois aqui pros lábios. E vem mais. Eu não sei na onde que eu coloquei o restante, que eu achei essa maletinha uma gracinha. Ah, e também vem com esse pincel aqui também, ó. Pincel para as olhos, olha. Isso é para as olhos. Aí, então, eu achei ela tão bonitinha, que eu jogo todas as minhas maquiagens aqui dentro. Olha só, ela tá até com etiqueta, entendeu? E põe as minhas maquiagens tudo aqui dentro, que eu adoro. E também eu... Ah, e vem também, gente, que, ó, com esses dois batons líquidos da Fenza, olha. Esses dois batons líquidos, que vem na maleta, e esses dois batons bala da Fenza. Olha, dois batons bala, que é um nude. Entendo para vocês verem? Que é um nude. É a imagem horrível, gente, mas eu vou gravar mais direitinho e vou mostrar para vocês. E esse vermelho aqui. Esses dois líquidos aqui, é um rosa, um rosa bem... Rosa... Rosa choque, sei lá, rosa bebê. E esse daqui líquido aqui é um nude também. Olha que delícia, bonito. E também, gente, eu comprei também esses batons aqui também. Um que é metalizado, 12 horas, ele é marrom. O outro é lilás, um roxo, 12 horas também, metalizado, da Zanfie. E esse daqui também é da Zanfie. Esse é da Grafite, batom líquido, um rosa. Esse daqui é da Grafite, batom líquido também, efeito mate, um roxo. Pra você ver. E esse daqui também é da Grafite também. Esse é líquido marrom. E esse daqui é da Lusance. Da Lusance, metalizado. Então, é só isso, gente. Até lá. Estou muito satisfeita com as minhas maquiagens. E vou comprando mais. Tchau, obrigada.